A redução da maioridade penal vem sendo discutida em todo o mundo. Aqui no Brasil, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defende um projeto de lei que quer mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente e acabar reduzindo a maioridade penal. O comentarista Flávia Guiar fala hoje sobre a maioridade penal no Brasil e em outros países. A Organização das Nações Unidas tem dois documentos de base a respeito da questão. A chamada Carta de Pequim, de 1985, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. Nela, a ONU estabelece que a idade penal, a maioridade penal ou a responsabilidade criminal não deva ser muito precoce para não penalizar inutilmente jovens que ainda possam ser considerados irresponsáveis por seus atos, ou apenas parcialmente responsáveis. Entretanto, a ONU não fixa uma idade propriamente para nenhuma das questões envolvidas aqui, uma vez que ela considera que existem vários fatores, além da legislação, que influem nisso, dependendo de país para país, costumes, hábitos locais, etc., que fazem com que ambas as idades, a da responsabilidade criminal e a da maioridade penal variem muito de região para região, de país para país. O Brasil está dentro da média internacional. No Brasil, a responsabilidade criminal é definida aos 12 anos e a maioridade penal aos 18. Existem variações significativas. Por exemplo, em muitos países da Ásia, a responsabilidade criminal tem uma idade bem menor, de 7, 8 anos de idade. Existem países também onde ela é maior. Aqui, por exemplo, na Alemanha, é de 14 anos, segundo dados, inclusive, da própria Unicef. E a maioridade penal plena só é atingida aos 21 anos. Em geral, há uma tendência de que os partidos conservadores proponham a diminuição da maioridade penal. E há uma tendência para que os partidos de centro-esquerda ou de esquerda não aceitem essa medida. E o debate prossegue, digamos, entre as tendências políticas, variando também muito de país para país a sua intensidade e também as propostas efetivas presentes nos diferentes parlamentos. Flávia Guiar, de Berlim, para a TVT.